Nós estamos caminhando pela passarela, ali está o shopping, aqui é o Waterfront, o sarafante está ali, essa passarela tem 5 km, não vi ninguém correndo, não acho um terreno muito bom para correr não, é meio acidentado, é meio pesado, e caminhar 5 km, hoje nós não estamos com um pique para esse não, depois do tanto que nós andamos ontem, nós vamos andar um pouco, ver o que a gente ainda não viu, depois voltar, nós vamos lá para o shopping, ali na frente está o estádio, e esse aqui Obrigado.